O Tribunal de Contas aprovou ontem uma recomendação, um parecer prévio, que será apreciado pelo Congresso Nacional na forma do regimento. A palavra final será do Congresso Nacional. Recebida a recomendação pelo Congresso Nacional, você a despacha para a Comissão de Orçamento. Lá você tem um prazo de 40 dias a partir do recebimento na comissão, depois tem um prazo de 15 dias para apreciação de emendas e depois tem um prazo de 7 dias para aprovação do parecer. Esses prazos, de uma forma ou de outra, vão ter que ser observados. Todo julgamento, inclusive julgamento político, ele se submete a regras e a prazos. Não há como fazer diferente.